Olá pessoal, tudo bem? Todos nós nos deparamos alguma vez na vida com a necessidade de fazer uma apresentação em público. É muito importante que a gente saiba falar, saiba como se expressar nessas situações. Eu garanto para vocês que isso é muito mais treino do que um dom propriamente dito. Eu vou passar para vocês algumas orientações, algumas dicas realmente técnicas para que essas apresentações sejam cada vez melhores e para que a gente possa melhorar essa habilidade de falar em público. A gente vai usar essa regra mnemônica chamada apresente para lembrar que cada letra representa uma dica, uma técnica para você executar, para você aperfeiçoar quando precisar falar em público. Então vamos para essas dicas aí, para essas nove letras que representam uma dica, cada uma delas. Então apresente, começando com a letra A, que significa antecipe-se. Você deve chegar mais cedo, você deve se preparar adequadamente para fazer a sua fala, para fazer a sua explicação. P de postura. Mantenha uma postura adequada, uma postura ereta. Mantenha-se confortável. Não fique apoiado ou não fique torto na hora de fazer a sua apresentação. Letra R de respire. Mantenha a sua respiração. Faça pausas. Não há nenhum problema em fazer uma pausa, às vezes uma pausa até um pouco mais prolongada. Respira enquanto fala. Edge early, do inglês, cedo. Chegue mais cedo. Ambiente-se no local onde você vai fazer a sua apresentação. S de segure a mão. Ou seja, segure literalmente a mão que você vai usar o laser point para você não ficar rodando com ele ou apontando para coisas que não precisam ser apontadas. Então segure a mão e só aponta quando for necessário. Quando você for apontar, caso você esteja mais ansioso para não ficar tremendo, segure com a outra mão para você estabilizar e apontar um local ao invés de ficar rodando, dançando com o laser point. É, de novo, de eye to eye, do inglês, olho no olho. Então tente falar olhando para o seu público, olhando, fixa alguns pontos, alguns pontos estratégicos na sua plateia para você falar olhando para essa plateia. Então geralmente é bom você olhar para o fundo da sala em pontos diferentes e às vezes desviar o olhar para outros membros da sua plateia. N, de não dê desculpas esfarrapadas. Não fica tentando se desculpar, dizendo que foi convidado de última hora, por isso a apresentação ficou ruim, ou dizendo que o tempo foi muito curto, ou dizendo que a sua apresentação infelizmente não abriu. Tenha um plano B para essa situação de uma apresentação não funcionar na hora, não abrir na hora. e resolva seus problemas e não envolva a sua plateia nesses problemas. Então não dê desculpas, faça o seu melhor e saia por cima. T, de tempo. Respeite o tempo que foi recomendado, que foi destinado para a sua apresentação. Ultrapassar o tempo, primeiro que estraga as expectativas da sua plateia, da organização do evento, e pode atrapalhar todas as outras falas dos demais apresentadores que vêm na sua sequência. E é, ao final, de empatia. Seja empático. Não precisa ser simpático, sorrir o tempo todo, mas tenha empatia. Tente se comunicar com o público através dos seus movimentos, da sua expressão corporal e da sua fala também. Vamos ler juntos cada uma dessas dicas e as explicações. Então, primeiro, antecipe-se. Estude o que vai apresentar, revise bem sua apresentação e seus slides e faça uma previsão de quais perguntas ou dúvidas poderão surgir da plateia. Treinar a apresentação antes, mesmo que sozinho, é uma ótima ideia. 2. P, de postura. É muito comum o apresentador esquecer da sua postura por se concentrar em outras coisas. O resultado é uma coluna curvada, músculos contraídos, uma voz mal projetada, uma aparência desleixada ou tensa demais, braços ou pernas cruzados demonstrando fechamento ou desdém. Mantenha a coluna ereta, olhar no horizonte, ombros relaxados. 3. Respire. Apresentações excepcionais e conteúdos bem preparados são frequentemente esquecidos porque o apresentador não respirava adequadamente durante sua fala. Respire antes e durante a apresentação. faça pausas estratégicas e controle seu ritmo de falar. Pronuncie bem as palavras caprichando na dicção, termine as frases, pronuncie os R no fim das palavras. Isso não é competição de quem fala mais palavras por minuto. 4. Early. Chegue cedo no dia da apresentação e fique bem ambientado com a sala. Chegar em cima da hora pode aumentar a ansiedade e comprometer todo o seu trabalho, principalmente se ocorrer algum imprevisto, como um problema no pendrive ou com a formatação dos slides. Outra dica é levar a apresentação sempre em dois pendrives. 5. Segure a mão. Segure a mão no laser pointer. Aperte somente para mostrar o que for muito necessário em gráficos, tabelas, fotos. Não fique rodando a luzinha como um louco. Se estiver tremendo quando apontar, segure a mão do laser pointer, literalmente, com a outra mão, para estabilizá-la. Ah, e não gesticule demais ou o público prestará mais atenção em suas mãos do que na sua fala. Gesticule somente quando necessário e de forma calma. 6. Eye to eye. Para se concentrar no início da apresentação, tente focar o olhar em pessoas da última fileira da sala. Você manterá o olhar no horizonte, com cabeça na posição neutra, sem abaixá-la demais e não terá contato visual com pessoas muito próximas, o que poderia desviar sua atenção neste momento importante. 7. Não dê desculpas esfarrapadas. A melhor dica que já ouvi sobre técnicas de apresentação foi qualquer assunto pode ser falado em qualquer tempo. Ou seja, nunca dê desculpas fajutas do tipo o assunto é muito grande para falar em 30 minutos. Sempre há uma, ou algumas poucas, mensagens importantes, as take-home messages. Então foque nelas. Ah, desculpas do tipo tive pouco tempo para preparar. também não, por favor. 8. Tempo Combine e respeite o tempo da sua apresentação. Muitas vezes alguém falará depois e um atraso desencadeia uma cascata de atrasos no evento. Treine para terminar dentro do seu tempo sem se apressar. Acabou o tempo e você ainda tem alguns slides? Nada de correr. Respire fundo, adiante-se para as take-home messages e finge que está tudo bem ao finalizar. 9. Empatia Você estudou bastante e sabe muitas coisas sobre o assunto. O público está interessado no que você tem a dizer e você não quer passar a imagem de despreparado. Ok, ótimo. Mas não precisa desdenhar e parecer prepotente. Arrogância não combina com elegância. Piadinhas podem ser interessantes, mas em momentos estratégicos. Não abuse e tome cuidado para não ofender ninguém. Na dúvida, não as faça. Ah, mas nesses tempos de pandemia as coisas estão um pouco diferentes, né? A gente tem muitas apresentações online. Então, muitas dessas dicas que são, na verdade, para uma apresentação presencial, muitas vezes a gente vai ter algumas diferenças quando a apresentação é feita pela tela de um computador ou de um celular ou de um tablet. Então, aqui vão algumas dicas agora para iniciar esse assunto de apresentação online para vocês, mas depois eu prometo que a gente vem com uma aula dedicada a isso também para facilitar para quem está praticando muito esse tipo de apresentação. Primeiro, tente falar olhando para a câmera do seu dispositivo. Quando você fala tentando olhar para a tela ou tentando olhar para outro local, você desvia o olhar e aí fica chato para quem está vendo você lá do outro lado. Então, quando você não tiver com uma apresentação na tela, tente falar olhando para a câmera. Habitue-se a isso. Outra dica é cuidado com o seu fundo. Tente colocar um fundo neutro, um fundo branco, um fundo claro, simples, sem nada que chame atenção, senão as pessoas acabam desviando a atenção e o foco para o que está atrás de você e não para o que você está falando. Terceiro, cuidado com a sua vestimenta. Tente usar roupas discretas, roupas apropriadas para a ocasião, assim como você faria numa apresentação presencial. Então, tente se apresentar de forma apropriada para o evento que você está participando. Em relação ao fundo, de novo, cuidado também com aquele fundo fosco. Tente não utilizar aquele fundo. Às vezes, ele atrapalha mais do que ajuda. Você tenta esconder alguma coisa atrás e as pessoas, às vezes, ficam tentando adivinhar o que tem atrás de você. Então, use um fundo simples, um fundo discreto, neutro. Se isso não for possível, colocar um lençol atrás de você, esticar o lençol, já funciona muito bem. Já deixa aquele aspecto de fundo neutro e ninguém percebe que aquilo, na verdade, é um lençol. Mais uma dica. Tente usar uma fonte de iluminação diretamente no seu rosto. Cuidado com a luz atrás de você porque ela pode dispersar também a atenção do seu público. Então, uma fonte de luz na frente, na sua frente, que vem até o seu rosto sem que você fique gesticulando na frente dessa fonte de luz, é muito importante para poder iluminar o seu rosto e focar a atenção exatamente na sua fala. Veja o que acontece quando você não usa uma fonte de luz, como o seu rosto fica apagado e isso compromete a sua imagem na apresentação. Olha só, eu estou apagando a fonte de luz aqui agora e a gente percebe que uma parte do meu rosto não fica iluminada e atrapalha bastante. Então, eu uso a fonte de luz para iluminar o meu rosto e focar um pouquinho mais em mim na hora que eu falo. Bom, eu espero que essas dicas tenham te ajudado, espero que você avance nessa habilidade de falar em público e que isso tenha funcionado bem e que continue se aprimorando cada vez mais. Um abraço, até a próxima! tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto